Olá, meus queridos amigos, excelente tarde a todos vocês e o tema do vídeo de hoje, dessa tarde, é muito importante e é delicado. Você já pensou reescrever a Bíblia? Ou reescrever o Alcorão? Isso vai dar. Bom, pessoal, isso é um movimento que acontece já há um bom tempo na China e agora ganhou uma ainda mais força, né? Uma força oficial do Estado, publicamente reconhecida, porque antes era uma coisa debaixo dos panos e tal, né? Na China, a liberdade religiosa não existe, isso é realmente... as pessoas têm que se reunir, aquelas que querem, da forma livre da sua crença, de seguir ali o que está na Bíblia, Elas têm que se reunir em cavernas, em fazendas afastadas, têm que esconder, é raro ter uma Bíblia original, tudo isso, né? Que eu já fiz vídeo já há um bom tempo lá atrás falando sobre isso. Então, algumas religiões já são totalmente proibidas por lá, as igrejas têm que ser autorizadas pelo Estado, né? Então, ou seja, o Estado tem que estar presente de tudo e aprovando tudo. E se alguma coisa vai contra o que o partido determina ou acredita, esta coisa é proibida, né? É assim que está acontecendo. Mas esse é um movimento também, é profético, de mudar as leis, mudar a Bíblia, a palavra de Deus, mudar os tempos, né? A Bíblia nos diz, né? Que se encobririam de mudar os tempos e a lei. Bom, o tempo já foi mudado, se você não sabe, dá uma pesquisada sobre isso aí. Pesquisa sobre os anos, né? O que realmente aconteceu e etc. Bom, agora, com esta movimentação, eles querem reescrever de acordo com os preceitos socialistas. Vamos entender? Eu quero te mostrar na tela aqui, ó. Assista até o final, você não vai se arrepender. Eu vou fazer uma analogia. Vamos fazer uma analogia? Você conhece esse filme aqui, ó? Ó. O Livro de Eli? Provavelmente, a maioria de vocês que está me assistindo aqui agora, já assistiu esse filme, O Livro de Eli. Um resumo aqui pra quem não assistiu, ou talvez pra quem assistiu e não prestou atenção como deveria. E eu recomendo que você assista esse filme, prestando atenção em cada diálogo, muita atenção, tá certo? Pra você entender do que realmente ali está se tratando. Serve tanto pra países como o que está acontecendo na China e o que acontece, por exemplo, na Coreia do Norte, como também para países onde existe a liberdade religiosa. E aquele espertão utiliza a Bíblia como um meio, uma ferramenta para controlar massas e obter ganhos, né? Te vender orações, te vender a palavra de Deus, te vender ali sempre visando uma questão monetária. É isso que acontece. Então, o Livro de Eli é algo que o mundo aconteceu ali, realmente é um apocalipse, vamos dizer assim. Uma grande guerra estourou ali, sobraram poucas pessoas, sobrou pouca coisa ali da terra. E ele, o Eli, ele acaba ouvindo ali uma voz de Deus e diz pra ele que ele tem que ir para, se não estou enganado, o Norte. Ele tem que ir, vai atravessando. E ele fica ali anos, anos e anos atravessando. E o Livro de Eli é o quê? É a Bíblia. E aí, ele tem o último exemplar, que ele vai sempre lendo, decorando, e ele precisa ir para esse lugar. Eu vou dar o spoiler aqui, porque é um filme antigo, então acredito que a maioria assistiu. Vou falar aqui em final. Então, ele consegue chegar até esse lugar, para transferir a Bíblia e ter um recomeço. E aí, vai ser reescrita ali, só que de acordo com como ela era no original. E vai ser colocada ali na grande biblioteca, aí vão ter outros exemplares e vai recomeçar ali. Só que, no meio disso tudo, no meio do caminho, existe um tirano lá, que deseja ter essa Bíblia. Porque ele diz, ali está o poder. Aí ele fala para os outros, vocês não entendem. Mas não entendem, por quê? Ele quer a Bíblia para poder controlar as pessoas. Entenderam? E ele busca incessantemente esse exemplar. Nós vemos isso acontecendo hoje? Vemos, pessoal. Tanto em países como esse, que é o que eu vou te falar agora, da notícia, que já rola há um bom tempo e agora mais oficial, né? Quanto em países também com liberdade. Porque espertalhões fazem o quê? Bom, eu vou aqui comercializar a palavra. Vamos lá. Dá 100 para você ganhar 1.000. Dá 1.000 para você ganhar 2.000. E fora várias outras formas que hoje com o mundo digital, né? Hoje com o mundo digital. Tome muito cuidado, tá? Porque, na verdade, muitos, não todos, o propósito é totalmente diferente do que aquele que te apresenta. E na hora crucial, os guias cegos vão levar as pessoas para o precipício, como nós vimos exemplos recentemente. Tá? Fica a dica. Bom, China poderá reescrever a Bíblia e ao Corão segundo o socialismo. Olha só. A China reescreverá a Bíblia e ao Corão para refletir os valores socialistas. Em meio à repressão a grupos religiosos do país, revelou um relatório. As novas edições não devem conter nenhum conteúdo que vá contra as crenças do Partido Comunista, de acordo com o alto funcionário do partido. Ou seja, o parágrafo ou os parágrafos considerados errados pelos censores serão corrigidos ou retraduzidos. Ou seja, né? Vai ter lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? A oração do Pai Nosso. Aí vai lá o censor, ele vai falar, não, veja bem, Jesus aqui errou ao dizer essa oração. Vamos refazer essa oração. Aí ele vai lá refazer a oração. Aí fecha, né, ali o país para o exterior. Esses exemplares vão sendo mudados e tal. A molecada que virá vai crescer, por exemplo, com aquilo ali, com aquela Bíblia totalmente adulterada. E ela vai acreditar naquela Bíblia, por exemplo. Você entendeu, gente? Isso é uma coisa pensando não no agora, mas no que eles vão produzir a partir daí. Nas próximas gerações, principalmente, tá certo? Embora a Bíblia e o Alcorão... Não tenha sido mencionada especificamente, o partido pediu uma avaliação abrangente dos clássicos religiosos existentes, visando conteúdos que não se conformam com o progresso dos tempos. Olha isso. A ordem foi dada em novembro, durante a reunião realizada pelo Comitê de Assuntos Étnicos e Religiosos do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, né, que não é do povo, é do partido, que supervisiona os assuntos étnicos e religiosos na China. Um grupo de 16 supostos especialistas, crentes e representantes de diferentes religiões do Comitê Central do Partido Comunista da China participou da conferência no mês passado, né. Então, né, eles falam assim, os funcionários concordaram com as diretrizes de Wang, acrescentando que a missão é a escolha da história. Eles também alegaram que, ao reavaliar os livros religiosos, eles impediriam que pensamentos extremos e ideias histéricas erodissem no país. Então, a narrativa, né, é a mesma que nós vemos para várias outras coisas. Olha, precisamos evitar o extremo. Olha, precisamos evitar que coisas ruins aconteçam. Para isso, as medidas que tomaremos, por exemplo, nesse caso, vamos reescrever a Bíblia. Pessoal, isso já nos mostra que estamos, sim, no tempo final, né. Olha as medidas que estão sendo tomadas. Vá pregar, por exemplo, a palavra num país desses. Então, você vê que essa filosofia, essa ideia, ela já está sendo emanada para tantas outras nações. Se você olhar até mesmo para os Estados Unidos, que era o bastião da liberdade, a questão da liberdade religiosa já está sendo contestada com este mesmo argumento. Ah, isso está muito extremo. Ó, mas eu estou acreditando no que está aqui, ó. Há milênios na Bíblia. Não, isso está muito extremo, né. Que isso, não é bem assim, né. O céu não é azul, o sol não brilha. Eles querem fazer isso, né. Entrar na cabeça das pessoas. Então, é um momento gravíssimo, realmente, que estamos vivendo. E que é o que eu disse para vocês. Nós estamos chegando num ponto, pessoal, que é aquele bem assim, ó. Cuide muito bem da tua salvação, do que você deseja. Se posicione agora, porque o tempo é curto. O chamado final está sendo feito agora. Quem está antenado aí nas coisas que estão acontecendo no mundo, está sabendo. Por isso que eu trago bastante conteúdo sobre, por exemplo, a geopolítica, guerras e rumores de guerra. Esse é um dos grandes marcadores que a gente tem que ficar de olho, né. Nós temos que ficar de olho nisso, sim. E isso não pode te abalar. Eu estava até conversando aqui ontem. Pessoal, o roteiro da Terra, ele já está escrito. Vai acontecer o que Deus determinou. Entendeu? O que tem o livre-arbítrio? Quem tem? Nós, os seres humanos. Então, nós fomos colocados dentro desse roteiro. Que nós temos a liberdade de escolher qual o caminho. Mas, independente do caminho que eu escolher para a minha vida, esse roteiro vai se cumprir. Então, eu posso estar do lado do bem, do roteiro. E lá no final, fala assim, bom, eu venci. Porque esse é o desafio. Nós somos inseridos nesse roteiro. E o desafio é assim. Seja bom. Siga os meus ensinamentos. Seja fiel a mim. E no final desse roteiro, você vai ter a sua recompensa. A vida eterna. É isso que acontece. Então, você não pode ficar histérico, deprimido, triste, arrasado por ver notícias da realidade. Se você não aguenta a realidade, infelizmente, então... Desculpa. Né? Porque é a realidade que está acontecendo. Como eu vi ontem um comentário. Ah, mas você está trazendo, né? Só conteúdo de guerra. Não. Não estou trazendo só conteúdo de guerra. Estou também trazendo e dando ênfase com o que está acontecendo. Porque acho importante o contexto geopolítico. Que em determinado momento que isso estiver global, se voltará contra a figueira. Olhar é para a figueira. Então, nós temos que estar atentos. Então, não cabe ficar... Ah, vou ficar abalado. Por quê? Por causa da notícia da Rússia, dos Estados Unidos, do que está acontecendo na Europa. Não. Você tem que ver, antever situações para poder se preparar. Porque o roteiro vai se cumprir, independente da sua escolha. Então, você não precisa ficar triste, deprimido, caído, por causa do que está acontecendo. Porque essas coisas vão acontecer. Pelo contrário. Eu digo que você... Que em muitas situações, você tem que ficar até feliz, de certa forma. E falar assim... Ó, somos privilegiados. Estamos vendo as profecias acontecerem. Então, cabe agora eu me apegar cada vez mais para, no final, eu ter minha recompensa. É isso, gente. Bom, deixa a sua opinião. Se inscreve aí no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Está no Facebook? Clica aí para seguir a página. Estamos crescendo bastante, com a graça de Deus. Forte abraço, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.